Olá, meus amores. Continuando o Salmos 1, versículo 6, estamos terminando. Diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os dois caminhos da vida determinam o destino dos que seguem a Jesus. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre, para o apóstolo Paulo. Sabia disto a escrever que Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 9. Azaf, quando entrou no santuário de Deus, passou a compreender o destino dos ímpios e então escreveu, certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Salmos 73, 18 a 20. É triste, mas é isso. Vai ter um juízo. A Bíblia diz, né? É o justo juiz que vai se levantar para advogar. Por isso ainda há tempo de você escolher se quer ser justo e sair desse caminho de impiedade, de perversidade. O Senhor Jesus morreu para isso. O Senhor Jesus diz que ia preparar um lugar de glória, não para que as pessoas perecessem. O inferno não foi feito por seres humanos. Os seres humanos é que escolhe para onde vai. Você que tem o livre-arbítrio de poder de decisão, poder de escolha, é você que vai escolher qual é o caminho que você vai, qual é o caminho que tu quer seguir. O caminho dos justos é o caminho que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à paz senão por mim. Ou o caminho dos ímpios, aqueles que fecham os ouvidos para não escutar a Deus. Aqueles que não querem ter nada com Deus. Esses, a Bíblia diz que vão perecer. A Bíblia diz que essas pessoas vão para o inferno por não escolher a Deus. É você que vai escolher. Se você quer passar a tua eternidade num céu de glória, que não vai ter choro, que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que não vai ter cemitério, é um lugar de glória, é um lugar de adoração. Ou você vai para o inferno, que lá está em Lucas 16, 19. O Lázaro morreu e o Rico. E o Rico foi para um lugar de chama, um lugar de sofrimento, porque não escolheu em vida. Ele queria depois da morte. Depois da morte não há solução. Como muitas religiões dizem, não há solução. A Bíblia não é religião. A Bíblia é Cristo como Salvador. Por isso ele foi ali para a crua do Calvário. Ele morreu por você, para que você não fosse para esse lugar de tormento. Basta você. É decisão sua. É você que tem esse poder de escolha. Deus deu para o homem o poder de escolha. É você que vai escolher. Se você está escutando a minha voz hoje, eu quero te dizer, escolha o céu. Porque se aqui você acha que é lugar de sofrimento, aqui por mais que o homem dure 80, 100 anos, mas lá é eternidade, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos. Aquele homem ali, lá em chama, pedindo que Lázaro ali refrescasse, né? Ele em tormento. É o tormento eterno. Então, se você ouvir esse vídeo, faça a decisão em vida. Venha para Cristo. Entra para o caminho do justo. Sai desse caminho de perdição. Porque esse caminho não vai te levar para um lugar bom. Jesus te chama. Vinde a mim os que está descansado e sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Jesus faz o convite para você. Para que você seja justo. Para que você não pereça. Um beijão no teu coração. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os meus vídeos com o maior número de pessoas que você conhece. Me ajuda aí a propagar o evangelho de Deus nos quatro cantos desta terra. Jesus te ama.